Para todos nós que integramos a comunidade universitária, saber que a UNAERP está completando 90 anos é sempre um motivo de grande alegria. Eu tenho uma história quase toda construída aqui na UNAERP. Sou ex-aluno da escola, me formei aqui em 1984 e sou professor da instituição desde 1985. Durante esses anos todos, nós testemunhamos aí um desenvolvimento extraordinário da universidade e no momento atual as nossas expectativas são ainda muito positivas no sentido de que nós temos condições de avançar muito mais. Hoje nós já temos uma excelente qualificação, um nome respeitado em todo o território nacional e o desafio que se coloca agora é o processo de internacionalização que vem ocorrendo aí a passos largos. Legenda Adriana Zanotto